Rafaim, presidente do Partido CNRT, Cairala Sanana Guzmão, Simu Vacina, Sinovac, etapa da Huluk e a clínica maternidade Fatumeta Dili. E a terça-semana, estrutura do Partido CNRT, composto do CPN, OJP, OPMT, Movimento Brigada Xanana, não militante do Partido CNRT e o município de Limos, organiza malo, Rory Simu Vacina, Sinovac, etapa da Huluk e a sede do Partido CNRT, Bairros Grelhos. Rafaim, Simu Vacina, Sinovac, adjunto secretário-geral do Partido CNRT, Jacinto Rigoberto Atetan, importante para a cidadão roto a tosima vacina, não é, pela prevenção do Covid-19. O Partido CNRT pediu exigência do funcionário, do quadro, para a vacina, mas a saúde facilita a vacina do Partido União. A mensagem vai, quadro, sira, e a, quadro, sira, e a, craic, selicom, nure, postos no município sira. Apenas que desenvolvam a saúde citohus, a Cinturinha, a게 recem com as vacina, se assemão, se assemãe as famílias, se assemãs comunitárias, se assemães que whilejam a veta vida morada, cidadãs. A diretora de saúde, Odete da Silva Vegas, aprecia a estrutura do militante Partido Senatê, também organiza mal o que se vacina. Nós estamos em 2020. 21 de março, no Timor-Leste, nós registramos casos e meios que prevenem a vacinação. O Ministério da Saúde nós agradecemos. Nós estamos em papel, em que eles contribuem para reduzir a vacina, para a vacina, para a família, e nós temos colegas ou vizinhos também. A contribuição é que nós vamos receber a vacina, para reduzir o risco de moras e reduzir o número de transmissão. Temos a informação, nós estamos em uma vacina de Sinovac e a sede do Partido SNRT. Antes de nós, o líder nacional, Karela Sarana Guzmão, encoraz a população roto, atua que besicam, para o centro-saude-síra, atua a vacina, não é, beleprotez e an, ou se perigo covid-nian. Ter plano, a equipa saude-sírala vacina, vai estrutura no militante Partido Siracelo, não é, foi uma pedida do Ministério do Saúde. Abraão Amaral, Jacinto Fouca, Xiamen.